Música A festa para as crianças já é tradicional por aqui. Salgados, doces, bolo, refrigerante, teve de tudo para as 150 crianças da comunidade da Portelinha, que fica no bairro Santa Quitéria, em Curitiba. A cama elástica fez a alegria dos pequenos. O sorriso ficou estampado no rosto. Festa e gratidão. Hoje o mundo está meio que virado, né? Então, daí é bom as pessoas se importarem um pouco com as outras, que tem menos coisas. O trabalho da obra Evangelizar é Preciso chegou aqui, a Portelinha, em 2014. De lá para cá, essa parceria tem se fortalecido. Isso é possível graças ao apoio dos voluntários e dos associados. Tudo isso vem doações dos associados, das pessoas que frequentam o santuário na Sorda Guadalupe. As roupas, doações de roupas que nós vendemos no nosso bazar, é revertido em compra de brinquedos, em compra dos salgados, refrigerante para as crianças. A comunidade mais uma vez comemorou a ajuda e a mão estendida pela Associação Evangelizar é Preciso. As nossas crianças, é difícil elas ter umas festas, né? E a comunidade é uma comunidade carente, então a gente não tem as condições. E quando eles fazem essa festa, assim, é muito maravilhoso. Eu agradeço em nome de toda a comunidade, para o padre Reginaldo Manzotti, para o santuário. Muito obrigado para as pessoas que ajudam a contribuir com esse momento, que eles continuem. Que eles estão trazendo o bem para as nossas crianças, para a comunidade que precisa mesmo. No final, teve distribuição de presentes pelos mais de 30 voluntários que dedicaram o feriado a fazer o bem. Um ato de amor. Você tem que pôr muito amor no teu coração e sentir que a melhor coisa hoje que existe, né? É poder ajudar o próximo, as pessoas que precisam de você, principalmente ver o sorriso, a alegria dessas crianças. Não tem preço. Legenda Adriana Zanotto